Oi galera, estamos aqui na Academia, vamos lá, vamos ficar forte igual o Robson dessa Academia. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, vamos ficar forte, gente, vamos. Ó, ó, aqui é o Robson. Fala, Robson, tudo bem? Tô bem, e você? Tô ótimo, graças a Deus e você? Beleza, beleza, e como vai os treinos? Tão ótimos também, né, a gente tá aqui num espaço 100% Saúde, trazendo bem-estar pra todo mundo aí, ó. É, que era minha boa, né? Pra malhar a galera, suar um pouquinho, você veio suar também? Vou treinar com você, cara, vamos nessa. Tá fechada então, pô, vai ser um prazer te acompanhar aqui. Valeu, valeu. Vamos lá pedalando, muito bem. Isso aí, o que você tá achando, Antoine? Eu tô achando que sua bicicleta tá quebrado, cara, não tem roda, nada, que isso? Ah, olha só, você só vai sair, daí a hora que você andar um metro com essa bicicleta. Ah, ok, professor esperto. É, exatamente, né, eu tenho que te envolver de alguma forma. Entendi. Tá se sentindo bem, tranquilo? Nossa, tô legal, eu gosto mais desse, não tem trans, não tem nada, tô tranquilo aqui, cara. Ah, então, maravilha. Mas, Tony, fala aí, eu tô com uma dúvida. Eu vou estar encontrando com uma pessoa aí às 5 da tarde e eu precisaria estar perguntando algumas coisas pra ela. Em inglês, eu tenho algumas dúvidas com relação à pronúncia. Por exemplo, eu precisaria estar desmarcando esse encontro e remarcando o encontro amanhã às 18 horas. Como eu poderia estar perguntando isso pra ela? Se eu poderia estar... Entendi. Em outro horário com ela. Entendi. Então, você vai remarcar hoje e vai marcar pra amanhã. Exato. Então, eu vou falar tudo pra você em inglês. Primeiro um pouco, rápido, e depois eu vou falar devagar. Tá bom? Tô ótimo. Ah, eu vou... posso parar com o... Pode parar. Tá bom. É, não, tô morrendo. Então, seria assim. Ah, I would like to reschedule for tomorrow. Eu vou falar agora um pouco mais devagar por você, tá? Ok. Ok. I would, seria, eu gostaria, like to reschedule for tomorrow. É isso que você... Exatamente. Entendi. Perfeito. Maravilha. Tá legal, então? Ótimo, então. Então, muito obrigado por tudo. Eu acho que tô mais forte. O que você acha? Eu acho que sim. A gente tá mais forte que ano, né? Então tá. Vou contar mais vezes então, Grêmio. É isso. Abraço, Tony. É isso, amigo. Valeu. Estamos aqui no Pablo. Vamos, gente. Entra aí. Fala, Grêmio! Fala, Cabeledo! E aí? Beleza? Como é que tá? Tudo bem, gente? E aí? Joia? Tô certo. E como vai as coisas aqui, ó? Graças a Deus a inauguração foi muito bacana, o espírito do shopping tá muito legal, o astral tá muito bacana e a gente só tem novidades aí pra contar pra galera daqui pra frente. Isso aí, cara. Então me fala uma coisa. Você tem muito cliente? Você já tem um cliente estrangeiro? É, olha só. A gente acontece muito de turista e alguns clientes que já vem aqui direto no verão tá ligando pra gente. É até legal você falar isso, porque teve uma vez que a menina ligou pra mim e falou que queria marcar pra 5 horas. E eu queria tá falando pra ela que tudo bem, está marcado 5 horas, o seu horário está marcado, muito obrigado e um abraço. Só que eu não sabia como falar que, ó, 5 horas o seu horário está confirmado. Fala pra gente, Gringo, como é que a gente pode tá falando isso pra ela? Então, você quer falar pra ela que ela tá marcada pra 5 horas. Exatamente, confirmando o horário dela. Isso, e pode ficar tranquilo. Então, em inglês, você está marcado para 5 horas, seria assim. Your appointment is set for 5 o'clock. Your appointment is set for 5 o'clock. Your appointment is set for 5 o'clock. Vou falar mais uma vez, tá? Your appointment, significa seu horário, né? Is set for 5, que é 5, né? 5 o'clock. E aí, é sempre bom perguntar se a pessoa entende. Então, eu sei que você sabe disso, você fala inglês bem, mas a pronúncia, se você quer matar as dúvidas, seria assim. Você entende? Seria, do you understand? Agora, eu vou falar tudo, tá? Perfeito. Então, para falar assim, você tá marcada para 5 horas, você entendeu? Seria assim. Your appointment is set for 5 o'clock. Do you understand? Your appointment is set for 5 o'clock. Do you understand? Yes. Cara, foi muito legal parar aqui em sua loja. Tem muito mais coisa para fazer aqui em Cabo Frio, cara. Vou nessa, mas, nossa, a gente fica em contato. Falou? Valeu, gringo. Um abraço. Um abração. Vamos nessa, gente. Entra aí, gente. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Então, tô vendo tudo essa maravilha aqui. Acho que tô com fome. Tem alguma coisa aqui para mim? Temos. Só alimentação saudável. Frozen e yogur. É, saudável? Esse aqui eu preciso. É, nosso produto é zero de gordura. Beleza. Então, mostra aí. Vamos ver o que você tem aqui, ó. É, nós temos o Frozen nos três tamanhos, que você pode colocar as frutas, que nós chamamos de toppings, e as caldas e guloseimas, é cortesia da casa. Você tem três opções para escolher. Então, eu quero um pouco de tudo. Agora, ah, o que que é isso? O inglês? Será que daria para você traduzir para os nossos clientes? Ah, com certeza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui no Kiwi. Então, Kiwi, em inglês, é pronunciado Kiwi. Fácil, né? Fácil, né? E agora? Morango. Em inglês, é strawberry. Vou falar mais uma vez. Strawberry. Agora, abacaxi. Em inglês, é pineapple. Pineapple. Mais uma vez, pineapple. Pineapple. Agora, cereja. Em inglês, é cherry. O brasileiro tem uma maneira de falar assim, cherry, mas não é cherry, é cherry. É ter, olha para mim, a minha boca, o que que eu faço quando eu falo cherry? A boca faz isso, cherry, cherry. Só para corrigir os erros mais famosos brasileiros, né? Agora, vamos voltar para aqui no brownie, tá vendo? Em inglês, é bem fácil, né? Brownie também, mesma coisa. Agora, tá vendo ali atrás, uma palavra que eu nem sei. Passas, né? Passas, que fala. Em inglês, a pronúncia certa é raisin. Raisin. Agora, estamos chegando nas coisas mais deliciosas, né? Mamão. É papaya. Papaya. Uh-oh, tem manga? Manga tem? Dá para me dar um pouco de manga, por favor? Nossa, é difícil ficar aqui, gente. Começamos um pouco de manga. Então, tá. Manga em inglês. Não, não. Vai no manga mesmo. Manga e mango. Mango. Tá legal, tá legal. Agora eu vou ficar legal. Opa, que lugar legal, né? Então, tem mais coisa, tem mais. Oh, que legal. Mango. Uh-oh. 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 E aqui no, pode ficar aqui nas frutas mesmo, aqui apricot, eu não vou nem tentar, damasco ou como que é? Damasco. Nossa, to, to aprendendo né, damasco, apricot. Adorei essa comida aqui, gostei muito de tudo, da loja, da amizade e tal, vou nessa, tá bom? Até o próximo, tá? Vamos lá gente, vamos, tem muito mais lugar aqui para vir em Cabo Frio gente. Vamos, vamos, vamos. Oi gente, olha só, mais uma loja bacana aqui em Cabo Frio, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nessa loja. Ah, já to vendo coisas que eu gosto, qualquer coisa da foto eu adoro. Entra aqui gente, vamos dar uma olhada aqui ó. Que coisa legal, nossa, posso pegar? Pode. Nossa, que legal. E aí, boa tarde, tudo bem? Tô gostando do seu alojo aqui viu. Obrigada. Então, que negócio legal. Esse é um cubo de fotos, que ele fica girando né, você bota numa mesa de escritório. E ele fica girando. Que legal. Nossa, você deve ter muito turista, turista do fora que entra nessa loja, tem? Tem sim. Temos bastante. E você já teve problemas? Já foi que já tipo era difícil comunicar com eles? Ou seria mais fácil se pudesse falar inglês com eles? É, ficaria mais fácil se a gente conseguisse falar a mesma língua assim. Entendi. Então, tem alguma coisa, uma dúvida enquanto estou aqui que posso te ajudar com a sua pronúncia, alguma coisa que você queria pronunciar melhor? Bom, tem muita gente que pergunta sobre necessaire. Ah, yeah, ok. As coisas que mais a gente vende. Entendi. Então, você quer que eu falo para você como eu falo em inglês? Ah, sim. Então, quando você fala este produto, é isso que você está falando? É isso. Um desse, em inglês, seria purse. Você quer que eu falo de novo? Purse. Purse, em português, é bolsa, não é? E também, como que chama isso mesmo? Necessaire. Necessaire. Viu? Aprendi alguma coisa também. Ah, mais alguma dúvida, alguma coisa? Pelúcias. Mostra para mim. O que que é? Esses pelúcias aqui. Ah, o bear, o urso, né? Isso. O urso, em inglês, é bear. Você pode falar comigo? Bear. Ah, muito bem. Está aprendendo, hein? O que que eu vou fazer para você agora? Olha, eu vou anotar aqui para você, os dois. Chega aí, gente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Purse é assim, ó. Purse. E depois era a palavra bear, não era? Bear. Bear. Purse e bear. Então, tá. Ó, gostei da sua loja. Você tem um dia bom. E eu vou nessa, tá? Tchau. Tchau. Gente, tem muito mais coisa bacana para ver aqui em Cabo Frio. Vamos comigo, vamos?